Oi gente, tudo bem? No ar mais um Hoje no Rio, aquele resumo esperto de tudo que rolou no Rio de Janeiro nessa segunda-feira, dia 22 de setembro de 2019. É o Diário do Diário do Rio, que agora, como vocês estão vendo, tem outro formato. Formato aqui mais um debate entre os membros da redação do Diário do Rio. Eu sou Felipe Lucena e os outros vão se apresentar conforme nós vamos falando aqui, de acordo com as notícias que temos hoje. Pra começar, tem a notícia que o Altair publicou agora há pouco, que o número de homicídios caiu 23% e o número de mortes em ações policiais cresceu em 15%. É, de repente as pessoas, sei lá, podem ter a sensação errada de fazer uma relação direta entre as duas coisas, né? Que às vezes nem sempre é desse jeito, né? O governador Luiz Convicto, em coletiva hoje, inclusive, falou que o número de 608 pessoas a menos foram mortas. Eu não sei exatamente como ele chegou nesse cálculo, dentro desses percentuais aqui, mas foi o que ele disse hoje pela manhã. É que ele pegou o número de pessoas que morreram ano passado, diminuiu o número de pessoas que morreram esse ano, 608. Mas é tão simples assim o cálculo? Provavelmente, homicídio. Quantos homicídios teve em 2018? Isso só de registrado, né? Porque eu acho que os números são muito frios, né? Matemática e de política é... Eu vou jogando um pouquinho mais... Nesse caso não dá nem para jogar um pouquinho mais pauta, vai ser pior para ele. É, mas... não sei, né? Mas o Edson, ele vai acertando aí na segurança pública, que vai ser o foco dele para ser presidente, como ele quer. Ele foi eleito com essa pauta muito forte, né? E dizem que talvez esse número aí, ele seja um pouco inflado, mas por causa... Não, não é inflado, mas esse número não é por causa do índice, ou seja, é por causa da... Intervenção, intervenção. Exatamente. Ele ainda pega uma... Ele está pegando uma... Ele está pegando uma rebarba, né? Sim, isso. Mas onde puder, trazer para ele como... Claro, ele vai fazer. Claro, né? Como tudo bom político. Ele pegou o estado quebrado, então ele tem que aproveitar de algum jeito. Mas, falando em estado quebrado, tem um outro tema aqui, que a União arrecadou 170 bilhões em impostos do Rio de Janeiro, mas só devolveu 32 bilhões. Está faltando nesse troco aí, né? Deram o troco errado para o Rio, né? Quantas moedinhas... O Rio leva aquela criança que vai comprar doce, não sabe nem quanto vale o dinheiro, e a gente vai ter o troco errado. O que dá para comprar com isso aqui, Mônica? Alguém comentou no Facebook do Diário do Rio que precisamos rever o Pacto Federativo. Que tem algo errado, né? É normal, se o estado rico compensa bancos e estados mais pobres. Natural. Mas não tem como ser um quinto só, né? Chama a atenção. E quem for ler a matéria, na verdade é um artigo que foi do Globo, de um economista e uma historiadora, que o Rio ainda perde no SMS, na lei Candi, que deveria devolver uma parte do que seria recuperado em SMS nos outros estados, para o estado produtor. Que o SMS do petróleo é o único que não é cobrado no estado produtor, e sim no consumidor. Foi coisa do Serra, isso. Em 88, a Constituição. E a lei Candi seria para, então, a lei dos royalties, para que o estado produtor possa recuperar um pouco. É o estado do Rio só levando, só levando. Só levando, só perdendo. Não, e para concluir, vai ser votado uma lei de, um vídeo de inconstitucionalidade de uma lei, que tira os royalties do Rio de Janeiro. Está com uma liminar do ministro Dias Toffoli, espero que seja declarada eleitoral, senão o estado do Rio quebra. Sim. Ou seja, o que está pior, pode ficar pior. Vai ficar pior. Pode ficar pior. Mais uma vez falando em prejuízo, uma investigação apontou um prejuízo de 1,6 bilhão de reais na concessão da linha amarela, publicado hoje também no Diário do Rio. É, isso aí chama muita atenção, porque foi a Secretaria Municipal de Transporte, através da secretária da Virginia Salerno, que ela notificou a Lanza, a Lanza vai ter 30 dias aí para poder explicar de onde é que esse rombo surgiu. E a gente, dando uma olhada no relatório que eles botaram lá, você pode ler completo na matéria que está publicada lá no site do Diário do Rio, são nove principais questões, segundo a investigação, que levaram a esse rombo de 1,6 bilhão. Dentre elas, a cobrança exacerbada no preço do pedágio, que é o que pesa mais para o consumidor, além de superfaturamento de obras, enfim, uma série de outras questões. Bem, lembrando que o meu nome é Quintino Gomes Freire, isso que você apresentou, novo formato é assim. Eu tenho que comentar porque o Crivella, ele está, jogou com um dos grandes inimigos dele, o Carnaval, a Lanza, e a Globo, a Globo, a Vina, esses inimigos fáceis lá do Carnaval, porque ele amarela, cobra muito, e a Globo também tem mais rejeição, mas tem que ver, eu não confio em estatística da prefeitura mais, então... Eles erraram feio em algumas estatísticas recentes aí. Exato, exato, então, difícil assim, eu acho que eles estão com o superlucro porque é R$7,00 e pouco, cara, é dinheiro, é dinheiro em volta. É quase na raiz e na volta, exatamente, diferentemente de outros pedágios que são... Então, como diria o nosso presidente? Tem que mudar, e o Tudaira, falando agora em dívidas, mas uma chance de perdão de dívidas, o PROCON estadual... É, tem dois PROCONs, né? É, tem o PROCON. Tem o PROCON do Estado e tem a domicílio. Exatamente, o PROCON do Estado está realizando um mutirão que começou hoje para renegociar dívidas de pessoas, funcionários públicos, no caso, com bancos. Começou hoje, terminou sexta-feira, na sede do PROCON aqui no centro do Rio, na Avenida Rio Branco, número 25, quinto andar. Quem quiser renegociar dívidas, vocês não podem, mas se alguém estiver vendo e for funcionário público, a gente estiver devendo o banco, que é muito comum. Quem não está devendo o banco? É, é muito comum estar devendo o banco hoje, então vai atrás disso aí. Nossa, todo mundo está devendo em tudo, né? Eu estou te devendo, vou te pagar de ar de ar de ar de ar de ar. Está devendo? Nem lembrava disso. Eu perdoei a dívida. Ah, graças a Deus. Eu estou te levendo vários Bidimete. Não, você me deu aquele pudim lá, Colombo. É, o pudim pelo Bidimete. Acho que o pudim valeu a pena. Valeu a pena. Agora, o crescimento de mercado, não mais dívida, não mais... Primeira parte do programa, só porrada. Só porrada, só porrada. Nós vamos dormir hoje. Agora, uma notícia mais legal que o Rafael escreveu, Madera, o Rafael escreveu, sobre o mercado das startups que está crescendo no Rio de Janeiro, uma novidade aí, Carioca. É, Filipe, então, assim como o mundo passa por mudanças na parte tecnológica... Os adolescentes também passam por mudanças. Todo mundo, né? A gente já fazia, né? Você está passando por mudanças, como maçom, né? Tudo bem. Vou encarar isso como um elogio. Então, o mercado de trabalho também passa, e as startups são uma enorme tendência do mundo, do mundo todo, não só do Rio de Janeiro, do Brasil, mas do mundo todo, com horários de trabalhos mais flexíveis, ambientes de trabalhos mais legais, vários funcionários que antigamente viviam cansados, insatisfeitos. E as startups estão aí para tentar mudar essa maneira de se ver o ambiente de trabalho. E a gente falou especificamente da Volante, né? Que é uma empresa, uma startup voltada para a venda de imóveis seminovos, imóveis usados, no caso, e facilita a vida tanto do comprador quanto do vendedor. Ela faz o intermédio disso, através do site, para que não seja preciso o comprador ir até uma concessionária ou uma loja. Então, ela faz isso, ela atende em três pontos do Rio de Janeiro, você pode conferir lá na matéria, no site, e facilita muito a vida de quem quer comprar ou vender o seu imóvel. E também a gente falou da MioLibro, que é uma empresa de tradução e de revisão de textos que está para se lançar no mercado no dia 1 de agosto, ou seja, semana que vem, e ela vai fazer justamente esse papel de revisar textos de maneira muito profissional, com profissionais capacitados, para quem queira, de alguma forma, revisar o seu projeto de faculdade, seja qualquer tipo de texto. Ainda no Facebook? É, encostar, gente. Tem que revisar o texto do Facebook. Pois é, é uma tendência de startup totalmente diferente da Volante, seriamente diferente, mas startup é isso aí. Tem vários tipos, a gente falou também da OLX, que é uma empresa de grande porte, de grande porte, muito famosa, e que também tem essa cultura de na empresa ter sinuca, pingue-pongue, para os funcionários relaxarem nos momentos mais tensos, até colhendo dentro do horário de trabalho mesmo, e é uma empresa muito famosa nesse ramo. E o género do Rio, né? Pois é, o Rio tem uma pegada startup breve, lá na nova sede, né? Não, aqui, olha onde deu. Aqui também, mas... Qual o trabalho antes que você tinha cerveja liberado o dia todo? Inclusive, acho que se bate para o Cabelinho. O Cabelinho está pensando nisso, no Grupo Petrópolis, a sede das cervejas aí, pode passar a beber. E vou contar um estudante do Fernandes aqui, que ele reclama, que às vezes a gente fala, pô, o cara não trabalhar, cara, vamos ver a cerveja. É, é trabalhar. A gente brinca, aquele vídeo de Paulo falando, aqui é Google, pô. É Google. Ele fica falando de startup, startup, mas ele é um funcionário que não se informa. Não, 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 não. Ele quer trabalhar. Não me enquadra na startup. Já desde que ele ia tomar sorvete, falam, pô, cara, você quer tomar sorvete na hora do trabalho? E eu sou chefe, né? Será que tem startup que libera soltar pipa? Pô, acho que no futuro, bem próximo. Tem uma lei que está proibindo o CEROL, nas pipas, uma lei do deputado Márcio Galberto, do PSL. É uma lei que ia proibir o uso do CEROL. Esse Márcio Galberto, inclusive, ele é um cara muito de direita, ligado ao grupo de extrema direita católico, esqueci o seu nome agora. É um cara... Nunca usou pipa, né? Será que a gente não está pipa no ventilador? A gente nem no ventilador, né? Quer dizer, cai muita pipa na casa dele, pessoal, tem essa questão. Ah, ele deve pegar e rascar. A gente subiu o telhado. A gente achou o saco disso e agora, né? Não quero gostar daquela busca, vou passar a CEROL, né? A CEROL na mão. Eu acho que, pô, de qualquer forma, né, cara, isso tem que ser proibido mesmo, porque isso representa uma série de perigos aí, né? A gente vê de, pô... Motoqueiro. Para motoqueiro, para... A gente corta a perna, corta a brava. Castilena, né? Na teoria, realmente isso deve ser proibido. Só que no Rio de Janeiro isso é um debate muito mais amplo, porque tem muita gente a favor das pipas e que vê graça soltar precisamente com o CEROL. Não precisa ser mais pra cortar os outros. Mas nem linhas que cortam... Deixa a sorte dele, gente. Deixa a sorte. Eu sei que você estava pegando... Eu sempre fui muito ruim soltar o PIPA. Nunca fui bom, não. Não, eu não sei soltar, mas eu não sei... Caraca, um está conhecido, um está pra sacer, um da PENHA e outro... Mas eu era um bom pegadão. Quem sabia soltar o PIPA? Um pegadão de PIPA, mas soltar nunca soltar. Caçador de PIPA, né? Pô, cara, fica falando de torcicólogo, nosso chato, cara. Eu gostava de ficar na laje doando o pessoal lá. Os meus amigos cortavam, os outros eu gritava E aí, Otário, bota a outra. Mas não é eu que cortava. Só pra ensinar a violência. Bem torcendo a violência. E agora vamos falar do clima, né? O último tema aqui do... É o Tôrbio Fest, né? É, é verdade. É o Tôrbio Fest. Já saiu furando, né? É a fim de semana, né? Oi? Começa hoje? Não, mas é... Na ponta pauta, pô. Notícia de hoje. Notícia de hoje, né? Foi feita hoje, né? Não tinha a gente olhar a bateria. É, a Oktoberfest foi confirmada por a segunda edição da Oktoberfest Rio. Foi confirmada novamente pra Magra da Glória, assim como no ano passado. Vai acontecer nos dias 18, 19, 20, 25, 26 e 27 de outubro. Ou seja, são seis datas. Ainda não tem muitas informações definidas como... Deve ser verdade. Vai ter seu envio? Isso tá definido já. Isso aí, com certeza. E já tem uma atração que aparentemente vai tocar, que é o Barão Vermelho, e é que eles adicionaram um evento na página do Facebook deles confirmando a presença no Oktoberfest. Mas o Barão Vermelho sem frejar, né? Sem frejar. Sem o Rodrigo Santos, mas o Barão Vermelho, né? Eu vi um show recente. Essa nova formação chegou, chegou muito bom. O Baixista é muito bom. O Suricato tá andando bem nos locais. A Oktoberfest, né, que pra quem não conhece, é uma das principais festas de cultura alemã do mundo. Ela, originalmente da Alemanha, ela veio pro Brasil e é muito presente no Brasil, em Blumenau, Santa Catarina. E é a segunda vez que acontece aqui no Rio de Janeiro com a cultura 100% voltada pra cultura alemã, no caso. Então vai ser novamente na Marina da Glória. Deve ser um evento que promete a gente. Vai, Merkel. Nesses dois finais de semana... Da casa de pedreirinha, assim. Nesses dois finais de semana deve bombar o Rio de Janeiro. Então é isso, pessoal. Não, isso é o quê, cara? Eu queria uma porra. Então, vou falar do tempo, que é o último tema de hoje. É pra vocês... Nesse nosso novo formato, estreando hoje. É amanhã, sol com algumas nuvens. Ah, não. Peraí, cara. Tá esquecendo alguma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na pauta, que é chamada audiência do diário. Não, não. É isso mesmo. Então, você pega o teu. Isso é que vai ser, né? Sol com algumas nuvens amanhã, que não chove. Máxima de 30 graus e mínima de 15. Ou seja, calor de manhã e frigiloite. É. A impressão que dá é todo dia, é isso, cara. É, se não tiveram os dias que foi em máxima de 13. 13 de novo? E o presidente não gostou. 13 de novo? E é isso. Encerramos aqui o Hoje no Rio com esse novo formato. Comentem aí se gostaram ou não e até amanhã. Um abraço.